olá pessoal tudo bem com vocês hoje estou aqui para mais um vídeo é um vídeo resposta resolvi fazer um vídeo diferente hoje porque tem algumas pessoas me fazendo perguntas é tem coisas até que já respondi em outros vídeos acho que vale mais a pena você pegar e olhar todos os vídeos relacionados achar o chá ao kodan porque eu já passei muitas informações tem gente que me perguntam sobre o preço de cachorro né isso gente varia muito então assim varia muito do porte do cachorro varia muito de quem está vendendo se ele é um cachorro que tem uma linhagem se ele é um cachorro que não tem uma linhagem padrão é mais apurado né porque tem gente não está muito preocupado em fazer cruzamento só está preocupado em ter os filhotes e vender já tem pessoas que não que já são criadores qualificados com qualidade que vende cães com qualidade então assim é preço não tem como passar gente eu posso falar mais ou menos mas isso é assim é a partir de tanto até tanto vai do que você quer e vai se você pode pagar e assim tem feito algumas pessoas têm feito perguntas é que eu acho que vale a pena responder e uma pessoa ela até uma criança ela falou que ela tem 11 anos que ela me fez uma pergunta e eu achei que vale a pena responder aqui no vídeo pra vocês e ela me respondeu e ela me perguntou assim é oi eu tenho 11 anos será que vale a pena comprar um pra mim e aí depois ela perguntou também sobre se é recomendável pedigree sachin são duas perguntas interessantes e aí eu falei nossa vou responder isso em vídeo bruna essa resposta pra você especificamente e para pessoas que têm essa mesma dúvida que você então assim é vale a pena comprar um pra mim aí que tá gente vale a pena o que o que você quer você quer um cachorro pra poder é apresentar você quer um cachorro bonito né o chão chão ele é um cachorro muito bonito é um cachorro que chama atenção por onde passa porque ele é um cachorro bastante peludo mas ao mesmo tempo que esse pelo dele é uma é um diferencial é uma vantagem ao mesmo tempo isso também pode ser uma grande desvantagem pra você porque ele solta muito pelo principalmente na época de verão ele solta muito pelo pensa muito é muito pelo mesmo tá faz bolos de pelo e assim não adianta reclamar porque se você se cuida dele no quintal ele vai se sujar mais tá é o chão chão quando ele é desse porte do cordão para mais gordo que ele que existe a gente eles babam muito aqui por isso que na tosa no vídeo da tosa eu gosto de baixar bem aqui para que ele não fique tão sujo nessa parte aqui e vai beber água e aí ele escolhe e me baba muito tá tem cães que não eu já tive uma chão chão preta que o poste dela era mais magra e ela não babava né mas assim se for preto dá uma cor se o chão chão for preto ele fica sujo fica como se fosse empoeirado né ele perde aquele brilho e se ele é claro se ele é de outras cores também ele fica mais sujo então mesmo tempo que o pelo é uma vantagem é beleza do chão chão né eu particularmente não gosto de fazer tosa muito baixa no poder mais baixo do que aquilo para mim aquilo é o limite é só para arredondar mesmo eu não gosto de fazer aquela tosa de leão eu acho que fica esquisito e o cachorro sente um pouco né ele fica meio para baixo e assim é aí que tá vamos voltar à pergunta dela vale a pena ter olha se você é uma pessoa que tem paciência né para cuidar de cachorro beleza ok se você é uma pessoa que dispõe de pelo menos um pouco de tempo chão chão ele não é uma raça que exige que seja muito carente que você tem que ficar em casa o dia inteiro se não ele come as coisas pelo menos o meu e alguns que eu já vi não são eu sei que varia de cachorro para cachorro mas no geral no geral tá eles têm esse comportamento que são mais tranquilos assim ó codã ele é muito tranquilo tá ele é muito companheiro é ele fica atrás de mim assim praticamente o dia todo se eu tô cozinhando ali na cozinha se eu tiver ali na cozinha ele fica por aqui deitado debaixo dessa mesa que nós tiramos as cadeiras que a gente vai varrer agora mas aqui fica umas cadeiras aqui nesse lugar aqui ó e aí ele fica deitado ali ali é como se fosse a casa dele então ele fica ali direto mas se eu tiver aqui no computador ele fica aqui sentado se eu tiver no meu quarto que aqui na frente ele fica também deitado se eu tiver na sala ele vai passar enfim gente aonde eu estiver ele quer tá perto isso eu já falei em outros vídeos pra vocês então assim se você é uma pessoa que tem condição de comprar o remédio pra ele pra tratar essa questão de pulgas carrapatos ele é interessante é porque gente eu tô falando isso não é pra desanimar ninguém pelo contrário mas é porque eu acho assim uma injustiça uma pessoa que compra um animal qualquer que seja qualquer que seja maclopsita um coelho um qualquer coisa que não tem condição de de dar pelo menos o o básico pra ele que alimentação água né fazer um carinho tratar bem do animal eu já vi muita gente pegar cachorro cachorro só que eles acha bonito acha como se fosse um ursinho aí o cachorro vai lá e faz cocô o cachorro ele mija tá o cachorro ele solta pelo o cachorro ele tem pulga carrapato é igual criança pega piônio na escola você tem que cuidar então o cachorro é carrapato e pulga tá cachorro se suja ele precisa tomar banho e por ele ter pelo você tem que secar ele então cachorro gente você tem que dar uma boa ração pra ele porque se você pega e dá uma ração de má qualidade de qualidade mesmo que seja prêmio assim eu costumo dar uma super prêmio e quando eu tô um pouco apertada assim que eu preciso fazer alguma mudança eu passo pelo menos pra raio prêmio que é um pouco que fica entre a prêmio e entre a super prêmio porque gente se você dá uma ração de baixa qualidade ele come mais então acaba ficando às vezes até mais caro e quando você dá uma ração super prêmio além de você tá dando um um alimento pra ele mais rico né em substâncias você ele ele faz menos cocô ele come menos pelo menos essa indicação que eu tenho do dos veterinários dos donos de casa de pet shop que me informam tudo sobre isso né então assim as vacinas entendeu então a gente tem que ter consciência de que quando pega um animal isso isso não vale pro chau chau isso vale pra qualquer cachorro pra qualquer gato pra qualquer bicho que você tenha em casa então se vale a pena isso é uma resposta assim que você tem que fazer pra você você tem que saber se o seu ritmo de vida dá pra se ter um animal em casa então você tem que analisar isso mais que eu gente por favor avalie se é interessante pra você ou não tá outra pergunta foi a jessica lins que me fez ela falou olá deborah sou apaixonado pelo chau chau e vendo seus vídeos tomei a iniciativa de comprar um só que meu deus ele chora muito e tem dois meses quando o codan tinha essa idade ele chorava também como você fez para ensinar ele fazer as necessidades dele eu também moro em apartamento bom gente é isso é uma pergunta que eu recebo constante é sobre essa questão de como ensinar ele a fazer as necessidades é em algum local bom vou fazer vou responder primeiro a primeira né que é a questão dele ter dois meses e chora muito gente quando quando você compra um cachorro ele é separado dos pais ele é separado daquele lugar que ele cresceu que ele né teve os seus primeiros dias seus primeiros momentos ali ele é separado da mãe ele é colocado em outro local diferente que ele não conhece então ele vai chorar mesmo ele vai chorar o codan não chorou porque eu já tinha uma fêmea eu já tinha essa fêmea mas quando eu comprei essa fêmea meu deus do céu ela chorou tanto mas tanto e a gente morava numa outra casa que também era como se fosse um apartamento a gente não tinha quintal e aí eles ficavam na parte de trás é como se fosse um corredor e aí eles faziam as necessidades lá atrás eles não era só ela até então e aí a gente fechava a porta à noite deixava ela atrás para não correr o risco dela sair pela casa fazendo um que filhote não sabe fazer filhote não tem um lugar específico filhote aonde eles abaixar eles fazem tá e faz toda hora é igual um bebezinho a bexiga encheu um pouquinho eles já estão fazendo xixi tá deu vontade de fazer o cocôzinho deles eles fazem mesmo e principalmente tapete eles adoram tapete eles adoram qualquer pano eles gostam de fazer em cima de alguma coisa e assim quando eu comprei a minha fêmea que chamava catana né ela ela ficou lá atrás e aí durante a noite ela resolveu uma choradeira ela arranhou a porta e gritava 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 eu falei meu deus ela acordar até os vizinhos nós pegamos botamos na cama tentava dormir ela chorava do mesmo jeito não adiantou nada botava fora pegava de novo foi uma loucura foi uma loucura olha acho que duas ou três as duas ou três primeiras noites ela chorou e depois não depois ela acostumou e ficou tranquila acho que ela até esqueceu da onde que ela veio né mas assim as primeiras noites foi bem difícil mesmo acho que foi duas ou três é em relação a como ensinar fazer as necessidades eu não tive essa questão na verdade eu não sei como se faz isso eu já teve alguns vídeos na internet como fazer você compra quando é machinho você compra um conezinho compro tipo uma fraldinha ele tem que sentir o cheiro de xixi né quando é filhote igual falei eles não tem um local definido é onde der vontade é ali o que tá e não faz tá eu tive outros filhotes aqui eles adoraram fazer tapete então assim cuidado se você mora em apartamento cuidado com o sapete porque é ali que ele vai fazer então assim eu vi já pessoas que como eles gostam muito de tapete o ideal é que na área que ele fique você compra um é como se fosse um jornal absorvente ou jornal ou um troço assim parece uma fralda parece material de fralda porque ele já já absorve ele faz o xixi ali e já absorve então já vi esse material porque ele substitui o tapete tá porque eles adoram tapete gente adora tapete não sei o que tem no tapete que eles gostam de fazer xixi e cocô no tapete então assim eu já vi que é assim bater gente não resolve muito tá então eu não aconselho vocês baterem nos animais né às vezes quando eles faziam num local assim que eu não gostei eu esfregava o nariz perto do cocô assim pra eles sentirem que eu não gostei daquilo mas não esfregava pra machucar não só pra eles é sentir que eu tava brigando tá então eu não sou a favor de maltratar animal jamais era só uma correçãozinha assim de ok brigava e pegava esfregava já fiz isso já e o codã eu moro no apartamento aqui como eu já falei né várias vezes mas o codã ele ele ficava em quintal no quintal eles gostam de fazer em grama em terra assim é terra né aí é ou terra mesmo então eles gostam de fazer necessidades dessa maneira então como ele veio do quintal quando ele chegou aqui ele não sentiu ele não ele viu que aqui não era um território próprio pra isso então já no primeiro dia que eu fiz eu não esperei gente nós chegamos e já começamos a levar ele de manhã e de tarde de manhã e de tarde e aí ele entendeu que a gente ia fazer sempre então ele espera a hora dele agora por exemplo já são vai dar dez horas da manhã né falta cinco minutos para as dez tô aqui gravando pra vocês e ele já foi ele acabou de chegar tá descansando né ele é só o tempo mesmo dele fazer lá as necessidades dele e voltar pra casa tá e ele gosta muito de fazer em grama é o lugar que é preferido dele aqui no quintal da minha mãe que eu moro em cima então se eu soltar lá embaixo lá tem um jardim aí é lá mesmo que vai fazer então eu já nem desce com ele já desce com ele na coleira da coleira já sai e vou pra rua e aí ele faz as necessidades ele geralmente é lugares assim que ninguém anda né ele escolhe um local lá e escolhe mesmo tá aí ele fica rodando até achar um local pra fazer então assim aí eu solto é bom que ele né é passei um pouco que fica estressante ficar só preso aqui dentro de casa então ele passei um pouco e ao mesmo tempo já faz as necessidades ele e sobre a questão de que eu esqueci de responder foi sobre se é recomendável dar pedigree sachin gente nesse vídeo vou fazer só essas quatro respostas acho que são quatro no total né é porque gente senão o vídeo vai ficar muito longo é eu não indico da pedigree sachin porque eles viciam né porque é gostoso pra eles e aí vai começar a ficar muito caro e isso dá diarreia no cachorro isso tira a desestrutura o organismo dele sei se eu posso falar assim mas pra que vocês entendam melhor então assim se você compra muito já tem gente que coloca caldo de carne na ração que coloca carne na ração ou compra esses negocinhos achizinhos ou essas latinhas com patê de cachorro e tal e faz mistura só que gente se você começar a fazer isso nunca mais ele come uma ração pura ele vai comer sempre com isso o codão por exemplo só comer a ração eu não coloco nada nada e se eu resolver colocar alguma coisa que seja coisa própria para cachorro ele vai ter diarreia desestrutura a desorganiza sei lá a flora intestinal dele então assim eu não eu não faço tá eu não faço não recomendo porque a ração ela já tem tudo que o cachorro precisa eu sou mais de você comprar uma ração com uma qualidade melhor e superior do que ter que ficar comprando esse tipo de produto tá uma vez ou outra você fazer um agrado tudo bem mas depois que ele já estiver acostumado por exemplo agora quando a gente tem quatro anos aí eu pego eu vou lá e compro nossa ele adora mas é só só aquilo e o sachezinho eu divido em duas porque se eu colocar um sachê numa porção só de ração ele vai ter duas varinhas então aquele sachezinho eu divido em duas partes só pra dar um cheiro pra ele achar que tá gostoso né porque cachorro ele sente o olfato muito bom então é isso pessoal era essa dica que eu queria deixar aqui pra vocês né espero que vocês gostam continuem fazendo perguntas e eu vou voltar aqui com mais respostas pra vocês esse é o canal Débora Brook um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau